E aí pessoal, então continuando a nossa aula sobre os tempos verbais, né? Nós estamos no modo indicativo, dividir as aulas aí em partes porque não cabe todos de forma detalhada. Nós vamos ver agora os dois últimos tempos do modo indicativo. Lembrando que o modo indicativo é aquele modo que indica certeza, seja uma certeza no presente, uma certeza referente ao passado ou ao futuro. E aqui nós temos um verbo de primeira conjugação, né? Lembra lá como é que a gente sabe por que é um verbo de primeira conjugação? A gente tem um radical, né? O cante, ó, tá até destacado de branco aqui. Esse a é a vogal temática que me indica que o cantar é um verbo de primeira conjugação. E esse R aqui é a desinência que me indica que o meu verbo aqui está no infinitivo. Então nós destacamos aqui, ó, o radical e a vogal temática. E aí como dito anteriormente, todo o tempo dentro aqui do modo indicativo, ele vai ter, até coloquei entre aspas, né? Uma digital, algo que identifique aquela conjugação, aquele tempo ali. No futuro do presente, eu vou ter como morfema que me indica, né? A desinência, modo, tempo do futuro do presente vai ser o quê? O RA e o RE tônico, tá? Então reparem, aqui eu tenho radical, aqui eu tenho a vogal temática. E isso daqui, ó, é a desinência, modo, tempo que me indica que o verbo cantar está conjugado no futuro do presente. E essas aqui de amarelo são as desinências o quê? Desinência, número, pessoa, que me indica qual é a pessoa, né? Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, tá? Olha aqui, tá vendo? Como eu disse nos outros vídeos, são verbos regulares, são verbos paradigmas, que quer dizer o quê? Que eles seguem essa regularidade, independente do tempo que está sendo conjugado, as desinências, número, pessoa, elas vão se repetir. E aí, do vender, a mesma coisa, tem os radicais destacados de branco, a vogal temática destacada de rosa e de azul aqui, é a desinência, modo, tempo, que como nós vimos no futuro do presente, é RA e RE tônico, né? Ó, venderei, venderás, venderemos, vendereis, vender, ó, coloquei o AN aqui, gente, venderão, tá? Partir, a mesma coisa, partirei, partirás, partirá, partiremos, partireis, partirão. Futuro do pretérito, qual é a desinência, modo, tempo? RIA e RIEI, tá? Olha aqui, destacado, radical, destacado, a vogal temática, e de azul aqui, a desinência, modo, tempo. RIA, com a variação de RIA aqui. No vender e no partir, o mesmo esquema. Então, quando nós percebemos que uma conjugação de verbo, não basta você, ah, conjugue o verbo dessa forma. As pessoas precisam entender o quê? Que toda palavra é constituída de morfema, e que esses morfemas, eles têm algum tipo de significado. Em relação, por exemplo, ao substantivo, a gente tem lá o morfema, que indica plural, que indica masculino e feminino, e no caso dos verbos, nós temos a desinência, modo, tempo, que marca qual é o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, qual é o tempo, se é presente, se é passado, se é futuro, e as desinências número pessoa, que marca aí quais são as pessoas do discurso que estão conjugando. Beleza? E aí, no nosso próximo vídeo, nós vamos ver os tempos do modo subjuntivo. Beijo e até a próxima aula! Beijo e até a próxima aula!